Oi, gente! Eu sou o Renato Toso Sampaio, autor e produtor do espetáculo Confusão no Convento das Flores, a Sátira. É um convento muito louco que vocês deveriam assistir... Quer dizer, é um convento muito louco ou não é um convento muito louco? Elas são freiras ou será que não são freiras? Bom, para vocês tirarem a conclusão de vocês, vocês precisam ir nos assistir. Isso, dia 5, 6, 12 e 13 de agosto, no Teatro Enriqueta Brieba, no Tijuca Tênis Clube, às 20h, com direção de Mary Cardoso. Venha se divertir com essas freirinhas muito loucas e tirem suas próprias conclusões. Elas são freiras ou não são freiras? Hein? Vem! E agora eu vou apresentar para vocês o nosso elenco do Grupo Maturiarte de Teatro. Dá uma olhadinha aí. Conheça cada um deles e um pouquinho de cada personagem que vocês vão assistir lá no teatro. A Gérbera é uma anoréxica, um corpo de uma gorda, uma alma incompreendida, que está nesse convento e nem sabe porquê. Meu nome é Regina Anjos. Eu interpreto o personagem da Mário Superiora. Nós tomamos conta de um convento. Eu, junto com a Mário Petrônia e a Mário Azaleia, ela tem um passado tenebroso e somente. Oi, gente. Eu sou a Nalu Tavares e eu faço a irmã Hortência no Cometo das Flores. A irmã Hortência é uma personagem alérgica e essa alergia faz com que ela entre em pé de guerra com a irmã Gardênia o tempo todo. Oi, eu sou a Renata Barbosa e nessa peça eu faço dois personagens. A irmã Camélia, que é uma irmãzinha mesmo, convencional, meio poliana. Sou Marina Bias, a minha personagem, a Gardênia. Ela tem um sonho de ser cantora e vive pelos corredores do convento a bailar, a cantar. Acham que ela já realmente já foi uma grande cantora, só que é apenas um sonho. Olá, eu sou a Irene, como ela de calêndula, aquela doida de varrida, aquela desvairada, mas que é uma boa pessoa e que está pronta para fazer a sopa de cada dia, de todas as irmãs e freiras. Então, aguardem. Oi, meu nome é Juliana, eu faço a Ips, uma jovem adulta que foi carregada para o convento, achando que ia ser mãe, mas chegou lá e a história é totalmente diferente. Oi, meu nome é Maria Helena e eu faço a freira, que foi expulsa de casa. E eu tenho certeza que em breve eu vou sair desse convento. Eu sou Rosilda Nobre e faço a personagem chamada Gerânio, que é uma pessoa extremamente simpática, agradável, sorridente, muito dedicada, pessoa ótima, justa, correta, cumpridora dos seus deveres, estuda muito, trabalha muito. É uma pessoa assim que todo mundo gostaria de ter na família. Mas o problema é que ela sofre muito preconceito na vida, na sociedade ainda de hoje em dia, e eu não sei porque ainda continua esse todo preconceito. E o preconceito que ela sofre é pelo simples, simples fato de ter nascido com uma orientação sexual diferente da maioria das pessoas. Eu sou a Fátima, Fátima Martins, vim parar aqui no convento da Confusão das Flores para interpretar a personagem Murta, que é uma irmã, sim, muito louca. Ela foi uma grande cantora, uma grande artista da época do rádio e vive frustrada, claro, dentro de um convento, onde só tem mulheres frustradas, e ela vive buscando o erro em cada uma, procurando analisar a vida e o comportamento de cada freira dentro do convento. Aguardem, ela tem muito o que falar para vocês ainda. Ela é um pouco louca, um pouquinho. Meu nome é Rogério e o personagem que eu faço é o Monsenhor Lírio Bertano. Ele é o capitão, o comandante do navio de feiras alopradas, nervosas, meio confusas, mas que sabem muito bem o que se passa dentro daquele ambiente. E ele é totalmente aproveitador, o Monsenhor. Mas é um cara que vale a pena ser assistido por vocês. Eu sou Juliana Moraes e faço o papel da Madre Petúnia, uma mulher de 60 anos que ordena, ajuda a coordenar o serviço do convento, mas entende tudo sobre as internas, mas tem que seguir o sistema. Porque nem tudo o que parece ser é... Mas é um cara que vale a pena ser assistido por vocês.